Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje eu finalmente irei lavar os meus cabelos. Finalmente por quê, gente? Finalmente. Porque faz exatamente uma semana que eu fiz essa escova. E assim, gente, meu cabelo está desse jeito. Como vocês podem ver, gente, a raiz está super baixinha. Ele está com o frito, assim, super controlado. Não fiz mais nada nele. Não passei chapinha depois daquele dia. Não fiz babyliss, não fiz nada, gente. As curvinhas que apareceram, as ondinhas, foram aparecendo normalmente, tipo, o meu cabelo voltando mesmo, sabe? Eu achei até engraçado, gente. Olha que engraçado. Esse cachinho aqui, ó. Ele está literalmente voltando, sabe? Só a pontinha. Daí algumas partes, assim, parece que o meu cabelo está meio ondulado, sabe? Adorei, gente. Efeito ficou. E assim, gente, durou demais. Mas eu estou até com medo, assim, do meu cabelo não voltar. Então, assim, estou bem ansiosa para lavar ele. Já está na hora, porque, ó, está coçando já. Então, assim, vamos chamar de fedida, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas durou. Eu aproveitei todas as coisas. Me surpreendeu muito essa escova, porque eu não achei que fosse durar tanto, assim. Eu jurava que, assim, no dia seguinte já ia estar tudo cachado, sabe? Achei que já ia estar, tipo, todo armadão. Mas não, gente. Mas o que mais me ajudou, gente, foi ter usado touca de cetim e scrunch de cetim. Gente, uma coisa aqui, assim, é regra. Eu não uso nenhum outro scrunch, nenhum outro elástico de cabelo. Só scrunch de cetim. Inclusive, ó, essa daqui é a minha fiel de guerra, que eu uso para tudo, gente. Todo momento eu estou com essa daqui. E as minhas toucas também. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive, essas daqui são da Nialli. A scrunch também é da Nialli. Já falei para vocês dessa marca. E eles estão, assim, comigo sempre, sempre mesmo. Ó, eu tenho essas três toucas aqui. Elas são perfeitas. Elas são duplo cetim. Dá para ver por essa daqui, que ela é de duas cores, olha. Gente, elas são realmente muito boas. Tem um negocinho aqui para regular também, para ficar bem presinho na cabeça, né? Tem uma coisa também que eu amo muito, que é a fronha de cetim. Já falei para vocês várias vezes também. Que, inclusive, eu estou sem a minha. Precisando de uma nova, porque, gente, eu fui viajar e eu simplesmente esqueci o meu travesseiro com a fronha. Que beleza, né? E olha que eu adorava aquele travesseiro e aquela fronha também. Lindíssima, preta. Nossa, gente. E outra coisa também, da Nialli, gente, que eu uso muito, que vocês sempre venham usando. Própria para o cabelo, toalhinha de algodão, para mim, é a melhor que tem. Eu indico muito, gente, esses produtinhos de verdade para o cabelinho de vocês. Usem o meu cupom também, para vocês conseguirem um descontinho, que é Marjorie. E toda semana ela está tendo promoção, então vale a pena vocês ficarem de olho. Vou deixar o link dos produtinhos aqui embaixo para vocês. Gente, não dá mais. Não dá mais. Estou com muita saudade do meu cabelo natural. E eu estou muito curiosa para saber se vai realmente voltar todo o meu cabelo. Eu gosto da minha versão lisa, mas eu acho que, assim, não é a minha essência, entendeu? E hoje, gente, eu vou testar esses produtinhos aqui da Be Human. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, gente, mas eu fui no evento da Bianca. E eu ganhei esse press kit aqui, gente. Já faz um tempo que eu fui, mas eu ainda não testei. E eu acho que, assim, é o momento ideal para eu testar esses produtos. Eu vou abrir junto com vocês aqui. Condicionador. Shampoo. A máscara, né? Essa é a máscara nutritiva. Esse daqui é o lançamento da Be Human, gente. Então, são produtinhos novos. Estou bem ansiosa para testar. Para ver como vai ficar o meu cabelo, gente. E olha que legal, gente. Eu ganhei também um roupão. Que cheiroso. Tinha esse roupão aqui. Eu acho que não é roupão de usar no banho, né? Tipo, depois que sai do banho. Por conta que ele é tipo uma cobertinha, gente. Olha. É uma coberta. Olha isso. Vocês conseguem ver? Cara, isso daqui é ótimo para o frio. Vamos ver como é que fica? Ah, que lindo. Caraca, velho. Gente! Nossa, eu achei tudo. Mas é isso, amigas e amigos. Sem mais enrolação. Vamos para o banho. Minha cabeça está coçando. Eu estou no box. Ai, gente. Se despeçam do cabelo liso. Porque agora, só Deus sabe quando é que eu vou enxergar ele de novo. Primeira vez que eu fiz, depois da transição capilar. Então, está tão bonitinho, né? Adorei ele, assim, com esse volume. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bora para o banho, né? Ai, meu Deus. Será que esse cabelo volta? Caraca, cabelo duro. Gente, o cabelo está tão duro que ele nem está dando espuma. Na segunda lavar, a gente já está fazendo muito mais espuma. Na primeira eu não fiz nada, porque estava podre. Gente, terminei de lavar o cabelo. Passei duas vezes o shampoo. Está só por Deus. Olha isso. Vou aplicar a hidratação, gente. Daqui da Beheel. Eu também. Desmaiou meu cabelo. Gente, essa máscara é muito potente. Só de passar, assim, eu já percebo isso. Eu nunca senti o meu cabelo, assim, com uma máscara. Parece uma manteiga, assim. Passando no cabelo, parece uma manteiga. E eu sinto que meu cabelo, ele está, tipo, todo selado, sabe? Não sei explicar. Gente, eu estou chocada. Meu cabelo está muito bom. Meu Deus, e nem é público. Ele está muito hidratado, parece outro cabelo. E eu tirei toda a máscara. Sinalizar agora com o condicionador. Gente, era disso que eu precisava, Brasil. Gente, eu estou sem palavras, assim, sem palavras. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não. Apenas ae e ae e ae e ae e ae e ae e ae Gente, saí do banho Já estou aqui na minha penteadeira pra fazer Minha finalização, vou tirar agora O meu cabelo da toalha, gente, mas Gente, sempre que lavo meu cabelo, eu acabo ficando um tempão Com ele na toalha, enrolando, na verdade sempre não Só quando eu vou gravar, porque aí Eu fui e quis fazer maquiagem, daí eu fiquei com fome Fui comer antes de finalizar, ele já deve estar todo seco Mas tudo bem, já estou acostumada Nem me preocupo de deixar meu cabelo muito na toalha Porque eu tô com essa toalhinha, né gente Que é a toalhinha de algodão, então ela não vai Danificar meu cabelo, enfim, tá tudo bem Eu ficar com ela, então eu nem me preocupo Mas ó, ele já deu uma boa secada aqui Mas sem problema, eu molho de novo Já até enchi aqui meu borrifador E vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar nessa finalização Vou usar esse umidificador aqui Da Lacan, eu uso ele antes de tudo Eu venho com óleo também por todo meu cabelo Principalmente na parte porosa, que pede bastante Depois eu passo um pouquinho dessa gelatina Que também, que ela é muito boa É uma gelatina modeladora da Soul Power Gente, quem foi que me deu essa gelatina Foi a Mabes, pra eu testar e eu adorei E aí eu vou ter que comprar quando eu acabar Inclusive essa daqui já tá no fim E aí depois eu vou aplicando o creme Conforme vai pedindo, cada mexinha mesmo Aqui também é da Soul Power Esse daqui é o creme pra pentear babosa Aloe Cream Esse daqui é o Modeling Curlies Seiva modeladora, gel líquido Gente, esse daqui é muito bom Os dois são muito, muito, muito bons Vai ser assim que eu vou finalizar meu cabelo hoje E eu já vou começar dando uma molhadinha Porque, como eu disse, ele já deu uma boa secada Principalmente aqui na raiz, assim Gente, eu deixo sempre a toalha assim no meu colo Por conta que, como eu molho bastante, né Eu uso bastante produto Vai caindo Daí eu deixo a toalha aqui pra não fazer uma meleca enorme E aí Gente, fiz uma pausa Pra gravar um vídeo de publicidade E agora eu vou começar Finalmente Finalizar meu cabelo, gente Então eu tô muito ansiosa Tipo, nunca estive tão ansiosa Pra finalizar meu cabelo Em toda a minha vida Mas lá vou eu, né E eu vou estar assistindo O Stranger Things Que é a minha série favorita Pra quem não sabe Olha, gente Coloquei aqui É, eu tô começando a segunda temporada Aqui agora Mas assim, já assisti essa série, gente 500 milhões de vezes Então eu já sei decor salteado Mas eu adoro, gente Assistir essa série Então assim, quando eu não tenho nenhuma outra série legal pra assistir Eu assisto Stranger Things E eu nunca vou enjoar de Stranger Things Porque é a melhor série do mundo Mas é isso, gente É tipo a minha confort série, sabe Enfim, minha série conforto Então Quando eu assisto Stranger Things Eu fico feliz, entendeu Tipo, é impossível ficar triste Vendo Stranger Things Stranger Things Stranger Things Eu enrolo a língua, gente Parece até que eu tenho a língua presa Quando eu falar Stranger Things Mas é isso, gente Eu vou deixar no time lapse Porque senão Vai demorar uma eternidade Que esse vídeo vai ficar com 20 minutos Ou até mais, né Porque eu vou demorar provavelmente Nessa finalização Porque, gente É a minha terapia, né Por favor Meu Deus A minha rua é muito barulhenta Principalmente nessa hora do dia É criança gritando Música alta Carro passando Moto acelerando Peraí, ó Cachorro latindo Tudo, tudo Música 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 Gente, terminei de finalizar Meu cabelo Gente, olha que saudade Que eu tava de finalizar meu cabelo Terapia, gente E essa finalização Acho que ela vai dar muito bom Porque eu caprichei, gente Mas é isso, gente Quando meu cabelo estiver seco Eu volto pra mostrar pra vocês O resultado do meu belo E eu vou deixar ele secar natural Porque tá muito quente, gente Tá um calor do caramba, gente Então, acho que já já ele tá seco Na verdade Que atrás aqui Onde eu já tinha finalizado Já tá querendo ficar durinho já Então vai secar rapidinho Mas é isso Até mais Voltei, gente Meu cabelo está seco Final do dia Já escureceu Deixei ele secar Bem mesmo E agora Eu vou tirar o durinho dele Tem uma partezinha aqui, gente Que eu não sei o que aconteceu Que ela ficou assim Mas tudo bem Ela fica escondidinha Então não faz mal Sempre tem, né? Sempre tem Eu vou usar esse óleo aqui Que é o mesmo que eu usei Na finalização, gente Que é o óleo finalizador Da Lacan Amo esse óleo Ele é muito cheiroso Vocês viram que eu fiz uma produção aqui, né? De lei Pra biscoitar É isso Agora eu só Venho aqui com o olhinho Passo um pouco na mão E vou Ó, como é que eu faço? Eu vou puxando Sai o durinho muito, muito mais fácil E aí depois Eu amasso também Gente, terminei de tirar o durinho Cara, a definição desse cabelo hoje Tá, ó Impecável, gente Tá impecável Não tem outra palavra Olha isso, gente Tá muito definidinho Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Muito definido Tem algumas partes Que não ficaram tão boas Aqui atrás Mas não importa, gente Que na frente tá lindo, entendeu? Isso que importa Eu adorei meu cabelo Saudade que eu tava do meu cabelo, gente De verdade Essa daqui sou eu Essa daqui sou eu Não tem como, não tem como Eu amo meu cabelo, gente Eu amo meu cabelo Mas é isso, gente Eu vou tentar mostrar atrás pra vocês Eu amo meu cabelo Bom, amigos e amigas, então foi isso. Agora que eu estou com o meu cabelo devidamente cuidado, hidratado, bonito, arrumadinho, gente, eu vou biscoitar pra caramba, né? Eu fiz alguns vídeos de transição, não sei se eu falei pra vocês, eu vou terminar as transições, que eu adoro biscoitar, gente. Tem uma coisa que eu gosto é biscoitar. Gravar um TikTok, né? Aproveitar que eu estou com o meu cabelo bonito. E não é sempre que ele está bonito assim. Mas enfim, gente, estou feliz com os meus cachinhos de volta. Fiquei com medo, gente, de não voltar. Mas enfim, é porque a escova da minha mãe é boa mesmo, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer uma escova boa, vai no salão da minha mãe. Pode marcar um horário que, assim, vai parecer que você fez progressiva, que deu pra trollar todo mundo, né? Deu pra trollar todo mundo no Instagram, todo mundo achando que eu fiz progressiva, de tão baixinho que estava a minha raiz. Meu cabelo estava muito, muito alinhado, estava lindo, gente. Minha mãe e meu pai, né? Eles são, assim, da casa. Deixa eu deixar o contato dos meus pais aqui embaixo. Contato não. Instagram, né? Se vocês quiserem ter contato, direct. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.